A gente sempre fala, a gente analisa jogo por jogo. E hoje, na minha opinião, um dos piores personagens do jogo foi o Abel Ferreira, em vários sentidos. Na parte de, como você falou, só o fato de ter deixado o Hendrick fora, eu não sei o que aconteceu, a gente não é engenheiro de obra pronta, a gente não sabe o que aconteceu, porém, a atitude, até o momento que ele não explica o porquê, a gente pode falar que eu não acho certo e eu acho que sim, o Hendrick poderia ser até titular nesse time no lugar do Tabata, como a gente falou no pré-jogo. Abre o Rony, coloca o Tabata como centroavante, para mim estava tudo bem. Eu acho que seria muito interessante essa formação, mas ele achou por bem, talvez pelo fato dele ter pedido o Tabata para o Palmeiras, ele ficar dando essas oportunidades ao Tabata. Outra coisa que eu avalio o Abel como o pior da partida é o temperamento dele, dessa parte de ficar sendo expulso a todo instante. A gente é o defensor do Abel Ferreira aqui, nós somos no MVVC muito, sabemos que ele é muito, ele está sendo muito, sendo visto de uma forma negativa, pela arbitragem, pela mídia, por todos. Mas também, já que ele sabe disso, ele que dá uma segurada, porque todos os jogos, ele ser expulso, ele está prejudicando só o Palmeiras, porque a próxima partida ele não vai estar. E aí, como é que fica? Na partida de hoje mesmo, e a gente sabe que o Abel Ferreira, quando ele está na beira do gramado, é diferente, porque ele passa uma energia diferente. Então, eu acho que esse já é mais um ponto também negativo, na minha opinião, que o Abel tem que dar uma segurada, porque está muito exaltado. E outra, Didé, é muito pertinente para o Abel Ferreira, quando o Palmeiras perde, ele vira público e questionar a diretoria por contratação. A fala do Abel Ferreira foi essa, Abel Ferreira cutuca a diretoria no Palmeiras e cita, incapacidade de contratar um número 5. Cara, aí ele falou que na coletiva, que tem que ficar olhando para dentro do time e tal, cara, mas aí a gente vê que o Abel Ferreira é um cara muito esperto. Quando está tudo bem, ele elogia a diretoria. E quando as coisas não vão muito boas, ele vai dar uma cutucada na diretoria. Cara, ele tem que ser um cara que realmente assume o que ele faz. Ou ele está do lado da diretoria, ou ele está do outro lado. Quando lhe convém, ele vai cutucar a diretoria. Na boa, velho, isso para mim já está saindo dos limites. A gente já vem reclamando dessa atitude do Abel, hoje é um bom tempo. Ô, Didé, eu vou falar um bagulho aqui, cara, que pode soar muito mal. Eu acho que o Abel Ferreira já está de saco cheio, cara. Eu vou soltar esse trecho daqui. Muitos vão falar que ele é arrogante. Até acho que às vezes ele é um pouco arrogante, sim. Mas eu acho que, na verdade, ele já está de saco cheio. E por mais que a gente passe, a gente fica pensando, será que ele vai renovar? Eu tenho as minhas dúvidas por esses assuntos que acontecem, às vezes, e as respostas dele. O olhar do Abel Ferreira, olha aqui, olha como é que está. O Abel Ferreira, ele já está cansado, cara. Dá para perceber que ele já está esgotado com algumas situações. E é nítido que, eu acredito que daqui para frente, vai piorar até mais as coisas. porque a pegação de pé do Abel Ferreira já está sendo muito grande. É só a gente fazer o exercício, todos nós aqui fazermos o exercício, de se colocar no lugar do Abel Ferreira. Imagine ficar tomando pedrada toda hora. Imagine ficar tomando bordoada toda hora. Você fica cansado, cara. Você fica de saco cheio. Imagine como é que está a cabeça do Abel Ferreira. Meu, vou embora daqui, velho. Eu não estou mais aguentando. É muita porrada, todo dia, toda hora. E eu acho que ele já está ficando meio que de cunhão cheio. Se liga o que ele falou aqui, direto nesse trecho. Pegou um pouco de surpresa. Espera aí. Eu vou só explicar o trecho que é, para que a gente analise junto. Eu vou aumentar aqui e vou voltar. Ele está falando sobre, foi questionado sobre o Hendrick. E olha o que ele falou. Pegou um pouco de surpresa o Hendrick fora do banco hoje. Queria que você falasse um pouco o que levou você e a comissão técnica a tomarem essa decisão. Eu não sei por que essa pergunta já ficou fora. O Jailson já ficou de fora. O Fabinho já ficou de fora. O Luiz Adriano. A sua função é fazer perguntas e muito bem. A minha função é escolher os jogadores que eu entendo que devem jogar. E para este jogo eu entendi que os centravantes deviam ser outros. É isso, Hendrick. Não gostei da resposta dele. Ficou muito vaga. Até eu acho que a liberdade de expressão que o Brasil nos dá, até mesmo para o próprio técnico, para os técnicos também, responde se quiser. Mas eu acho que ele deveria ser um pouco mais objetivo. Principalmente em uma pergunta igual a essa. Não vi nada demais na pergunta do rapaz. E eu acho que ele deveria ter sido um pouco mais objetivo até não só para o rapaz, mas para a torcida do Palmeiras. Qual foi a escolha que ele fez? Ficou muito em aberto ainda. Concorda, Dida? Eu concordo. Eu concordo. E por tudo que vem acontecendo com ele, isso potencializa ainda mais. Depois de um jogo que você perde, que você é expulso, aí você vai ter que dar entrevista coletiva puto da vida. Aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. mas a gente tem que pontuar toda essa situação. Eu acho que hoje não tinha necessidade do Abel reclamar tanto, não tinha necessidade dele ser expulso, como foi. E, assim, tem que reconhecer o erro. Eu sei que é difícil, né? Reconhecer o erro, é complicado. mas ele não gosta de responder, principalmente individualmente. E é verdade. O que ele falou é verdade. Ele que tem que escolher, ele que define quem que é o jogador que vai para o banco. Só que eu acho que ele está... Como que eu posso dizer? Ele está se equivocando em algumas escolhas e insistência em alguns caras que não estão rendendo o que a gente espera. É claro, como eu falo novamente, o treinamento a gente não tem a oportunidade de assistir, mas é aquilo que você falou. Pelo jeito que o cara domina a bola, a gente já sabe quem está bem, quem não está bem. E é estranho algumas situações que acontecem no qual mesmo, mas que o semblante do Abel não é bom, não é mesmo. Mais um trecho de ideia, bem curtinho também. Ele, na minha opinião, foi bem irônico nessa resposta, que, na minha opinião, também não precisava responder nesse tom. Abel, boa noite. O importante é que o Palmeiras continue a cumprir os seus objetivos e isso é que é o mais importante, é o Palmeiras. E o treinador do Palmeiras, como ainda disse, acho que foi na última coletiva, que ia levar mais cartões, que era para descansar, há sempre esse lado positivo. Descansar, não viajar, ficar em casa, curtir a família, controlar o jogo e comandar o jogo sentado no sofá, como foi contra o Santos, a beber a minha água com gás, tranquilo, perna cruzada em cima do sofá, meter o auricular aqui no ouvido, desfrutar da minha equipa, o orgulho que tenho de ver esta equipa a jogar. Se o clube quiser prolongar o meu contrato nestas condições, eu passo a comandar a equipa a partir de casa, sem deixar. Não sei o que é que lhe dizer. Eu acho que não precisava disso também, Didé. Podem me chamar de chato, mas eu vi muita negatividade no jogo de hoje. Boa noite.